Ao Pai do Senhor, meus irmãos, ao Pai do Senhor Jesus, ao Pai do Senhor, Glória a Deus, louvado em seu nome de Jesus Vamos comer uma acerolazinha, meus irmãos? Pézinho de acerola, agora com a chuva, vai dar bastante, né? Vai dar bastante acerola, Glória a Deus Irmãos, a pedido do Jorginho de Poranga O cooperador faz um vídeo falando sobre a Semana Santa Porque aqui no Nordeste, meus irmãos, tem uma tradição Tradição de muito tempo, milenar, né? Podemos dizer que é de milenar, muitos tempos Que o povo na Semana Santa só come peixe, né, irmãos? Só come peixe Não come carne porque, segundo a crença deles, do catolicismo Isso já vem de nossos pais, nossos avós, bisavós Tradição de muitos tempos Que se comer a carne, está comendo a carne de Cristo, né? E está cometendo o mesmo pecado dos matadores que mataram Jesus, né? Então, na mente dos católicos, irmãos Eles acham que na Semana Santa só podem comer ovo E comer peixe Eles não comem carne na Semana Santa E esse vídeo é esclarecedor para os irmãos católicos Os irmãos que ainda estão nessa tradição pagã, né? Eu quero dizer para vocês Que vocês não quiserem comer carne Mande para cá, para casa, viu? Que eu como, viu? Mande para cá, irmãos católicos Carne de frango, carne de gado, de cabrito Carne de bacurinho Pode trazer que a gente come tudo, viu? Na Semana Santa Então, o Jorginho de Poranga O cooperador faz esse vídeo aí esclarecedor E foi bom, o Jorginho de Poranga Você tem pedido esse vídeo aí Sobre a carne na Semana Santa Então, eu quero dizer para os irmãos católicos Que não comem carne na Semana Santa Só comem peixe e ovo Eu quero dizer para vocês Que lá no livro de João João 6 em diante Se não me falha a memória Vocês procuram no livro de João Vamos procurar lá Vamos caçar lá Que vocês vão encontrar, tá? Livro de João Depois de Lucas Mateus, Marcos, Lucas João João 6 em diante João 8 32 Conhecereis a verdade A verdade me libertará Então, vocês vão ser libertos de sair Vocês podem comer tudo, tá? Irmãos católicos Porque Jesus na Santa Ceia Ele disse lá para Pedro E para os apóstolos Aquele que não come a minha carne E não bebe meu sangue Não tem parte comigo Então, se a carne aqui no Nordeste No Brasil E alguns lugares Que guardam essa tradição do catolicismo Que na Semana Santa Não pode comer carne Eu quero dizer para vocês Que o sangue Se for baseado na carne de Jesus Não se preocupe A carne de Jesus Ele morreu para nós Ter acesso à carne dele E o sangue Né? Então, quando vocês aceitarem Jesus Cristo Como o salvador de vocês Vocês vão se livrar De todos esses dogmas religiosos Da igreja do catolicismo Que só come ovo e peixe Na Semana Santa Então, isso é heresia, tá? Irmãos católicos O corpo de Jesus Cristo Não tem nada a ver Com um pedaço de carne de frango Não tem nada a ver Com um pedaço de carne de boi Tá? Não tem nada a ver A carne de Jesus É um símbolo É do Messias Para a salvação da humanidade Não tem nada a ver Com carne de galinha De frango De cabrito Vocês podem comer carne A vontade, tá, irmão? Isso aí não é pecado Esse dogma religioso Da igreja católica Foram ensinados errados Nossos antepassados Eu quero dizer para vocês Que não se preocupem Viu? Não precisa comer só ovo Quem está gostando disso aí São os vendedores De ovos e de peixes, né? Porque mais o cooperador Mauro Souza Está explicando aqui Para os meus irmãos católicos Que não é pecado Comer carne nenhuma Na Semana Santa, tá? Porque Jesus disse Quem coma a minha carne Bebe o meu sangue E permanece em mim E eu nele E o catolicismo diz Que a carne de frango Ou de qualquer outro animal Na Semana Santa Está comendo a carne de Jesus E está pecando Isso é mentira, tá, irmão? É mentira, ô irmão católico Então está esclarecido aí O vídeo pedido É um vídeo simples Sem muito arrudeio, né? Sobre a carne A carne na Semana Santa Então quero dizer que Que não é pecado Segundo a Bíblia As Escrituras Nós podemos comer Todo tipo de Hoje Carne de porco De frango De cabrito Carne de lagartixa Nada mais é pecado, tá, irmão? Carne de calango, né? Entendeu? Porque Jesus disse Que o contamino O homem Não é O que entra no estômago Mas sim O que sai do coração O que é que sai do coração? É o ódio É o rancor É a inveja Sentimento faccioso E todas essas coisas Contaminam o homem Tá, irmão católico? Então qualquer tipo de comida Qualquer tipo de carne Na Semana Santa Segundo Jesus Cristo Segundo a Bíblia Não é pecado Então o catolicismo Os padres Estão ensinando vocês errados Tá bom? Se liberte dessa superstição Aqui os cumprimentos Dessa irmã em Cristo Mauro Souza Pode comer de tudo Tá bom? Quem não quiser comer carne Traga pra cá pra casa Pra cá Na Semana Santa Que eu como, beleza? Fique com Deus Deus abençoe Tchau Tchau Tchau